Deixa eu mostrar Aquela nuvem lá no céu Um pedacinho de hortelã Vai refrescar todas as horas da manhã E quando eu sentir tua boca me beijar Seu beijo vai me acalentar Vou suplicar pra que me beije de mansinho Com o rosto coladinho Respirando baixinho Será que é pedir demais pra mim Uma garota assim? Vou te esperar Com o portadinho no quintal Moendo as unhas devagar Agoniado atrás das roupas do farol Você então Com os olhos a me procurar Deixa esse céu azul queimar Qualquer restinho de espera e somidão Segure minha mão É assim que vai ser Sempre está com você Foi feitinha pra mim Uma garota assim Deixa eu mostrar Aquela nuvem lá no céu Um pedacinho de hortelã Vai refrescar todas as horas da manhã E quando eu sentir tua boca me beijar Teu beijo vai me acalentar Vou suplicar pra que me beije de mansinho Com o rosto coladinho Respirando baixinho Será que é pedir demais pra mim Uma garota assim? Eu acho que não vai Eu acho que não vai Eu acho que não vai